Eu vou aproveitar pra falar uma frase que eu adoro, que é você não é o que você come, você é o que você absorve. Então, às vezes a gente come... É, tem aquela frase, né? A gente é o que come. A gente é o que absorve. Aí, às vezes, a sua bactéria, o perfil das suas bactérias do intestino tão ruins, você tá com a desbiose, que você não digere bem as coisas. Aí fica enfesado, sabe aquela... Enfesado é cheio de fezes. Exato. Então, existe esse termo porque tem uma relação direta do intestino e cérebro. E a gente acaba percebendo muito isso nas pessoas que comem muito industrializado, ou carne em excesso, ou até você que tá assistindo que come carne, mas não coloca salada. Ah, tem gente que não quebra com a salada ou com outra coisa. Aí é complicado. Aí é complicado. Porque aí você não vai absorver tão bem quanto você deveria. E a gente precisa dos pré-bióticos, que é o que alimenta a bactéria. O probiótico é a bactéria, são as cepas. O pré-biótico que vem antes é o alimento, são as fibras. Então, faz toda a diferença. Então, eu tô comendo uma carne. Se eu como uma saladinha, isso daí, isso ajuda até a digestão da carne. Ajuda bastante. O perfil de bactérias que você tem. Olha só. E assim, tem muitos estudos recentes que estão mostrando que o perfil das bactérias... Existe, na verdade, muita gente que fala que são 10% do nosso corpo que é humano. Só 10%. Em quantidade, tá? Não tô falando de volume. Porque a gente tem trilhões de bactérias no nosso intestino. É louco isso, né? Tem gente que diz 45... É. Já viu isso daí, cara? Que a gente é habitado por alienígenas. Exato. A flora intestinal, né? É, tudo, né? E isso vai desde o momento da amamentação até a nossa vida adulta. E a cada dois dias, basicamente, a gente vai renovando. Porque a vida da bactéria é muito curta. Então, você já deve ter percebido. Tipo, segunda-feira, geralmente você tá com mais sono, tá indisposto. Só na quarta-feira que pega no tranco. Aí fala, pô, agora... Por quê? Porque a gente muda o perfil de bactéria. Então, basta dois dias seguidos comendo totalmente diferente do que durante a semana... Já muda? Muda essas bactérias. Aí, sexta-feira, você tem um perfil de bactéria. Na segunda, você já tem outro. Então, o cara que segue de segunda a sexta a dieta... E chega na sexta-feira até o domingo, muda tudo. Ciclo circadiano desregulado. Perfil de bactérias, porque comer um monte de porcaria... Que tudo bem também, né? Fazer uma refeição livre. Não é nem saudável você não fazer, sabe? Mas é com moderação, né? Não pra se sentir mal e achar que tem que comer. Ah, é sábado, eu tenho que comer porcaria. Não, você se perguntou se tá afim de comer? Às vezes a pessoa come por conveniência ou por... Realmente tá no automático. Entendi. E aí E aí E aí Obrigado.